Ai, meu cabelo voltando normal, ai meu Deus, a cheia tava duro, eu tava saindo, cortei de novo, olha Ai, tô gatinho novamente, vem de frente, vem de frente Tô gatinho novamente, vem de frente, vem de frente Ai, tô gatinho novamente, vem de frente, vem de frente Tô gatinho novamente, vem de frente Meu amigo, agora sim, meu rosto desinchou Ai, que homem, senhoras e senhores, que homem Gostoso Daqui a pouco vai começar, reparados, vai ser um história atrás do outro Última festa aqui nessa casa, a última festa nesse lugar que foi incrível pra gente E breve essa casa vai ao leilão aí na promoção Igual ao caminhão de prêmios, tá? Deixa eu ver aqui pra vocês A assessora é outra coisa Por quê? O que rolou? Porque a assessora é que providencia o look dele É a assessora Ai, ele pegou o negócio, botou em uma camisa Passada Leandrinha, cadê essa abadá, querido? O que rolou? Como é? E por quê? Nem dei abadá Ele já tem um monte de abadá, porque não pegou? Não quis, né? Não quis Ah, muito bem Juan É uma festa de abadá, meu amor Onde que ele contou, não? O quê? Que é uma festa de abadá Tá ficando pronto Você, Leandrinha? Ah, sim Tá bonito Olha de cima como é que fica Tudo bem, meu amigo? Ó, vai começar primeiro tem balada Depois Elba Aí depois vem Lady Falcão Finalizar um show aqui Ó Liga Que massa Bom A hora que vocês disserem Comece, a gente começa Vamos ver o que essa noite promete Todo mundo se vai beber Fica louco Que é o último dia Aí quer dizer que você ganhou o último caminhão Foi gostosa Eita O que é que mudou, hein? Vem a câmera Vai bater o papo Ganhou o último prêmio Você acredita? Do caminhão Eita Foi essa gostosa Diga Eita Parabéns É sorte de bênção É Jesus da sua vida Recebeu O caminhão Foi a Você foi a sorteada Foi Deus é fiel Jesus disse Eu nunca vi o justo desamparado E a sua decisão Me ligar o povo E eu digo a todo mundo Que culpa E que é verdade É certo E é um prazer, irmão Receber você aqui E Jesus na terra Como é seu nome, minha filha? Senta aí, vá É Jarina Jarina E o que você fazia, Jarina da vida? Eu trabalhava de casinha Sim Sim Fiquei desempregada Sem do nada Sem delegação Sem nada Sim E aí Eu tava 15 dias Desempregada Aí eu consegui Compartir Eu consegui Comprar Sim Tinha feito Um Um Ah, tem nada Não, tem nada Não Olha, lembrando Que a minha é promoção Certo? A minha é promoção Eu falei Vamos comprar A promoção do Carlinhos Sim Aí ela falou Não Não vou Eu não acredito E eu sei que eu não consigo ganhar Mulher, eu tenho fé Eu vou comprar Eu vou ganhar Eu vou te mostrar Eu não vou ganhar Olha E ela falou Amiga, eu não sei Aí eu Não, pois eu vou te mostrar E você vai conseguir Vai começar a comprar Olha que massa, véi Você comprou uma só? Só um monte Diga, minha filha E me diga alguma coisa Veio sozinha, foi? Pois Hoje perguntei se é alguém Ele fez em meu irmão Só que a empresa não aceitou Ele ficar Três dias fora Ah, sim E aí Porque ele é cantor Mas também a maioria do povo Você já conhece, né? Sim, na internet Você bebe alguma coisa? Mais ou menos Mais ou menos É, mas se quiser ficar Casada É Sim Tem filhos? Temos Muito bem Muito bem Você me assiste há quanto tempo? Desde o dia Na época que você ficava Faz aquele vídeo Na vila? Vixe, muito tempo Gritando com ela Madalena Então, bem-vinda Obrigada Sabe que aqui é meio loucurinha Vou tacar ele pra cá Sim, eu amo você Você tá trabalhando de que hoje em dia? Eu tô só na faxina Não consegui emprego ainda Você não quer vir trabalhar Na outra temporada Naquela babaca? Ai, eu quero É um prazer, Carlinhos É um sonho É um sonho Eu sou isso Você tem uma energia boa Bateu nossa vibe Obrigada Na outra temporada Você vem trabalhar com a Andrea? Quer? Quero sim Com certeza Vamos embora? Bora Tá? Isso, viu? Que Deus abençoe Obrigado por confiar Por acreditar É tudo certo É tudo organizado Você viu? Deus abençoe Eu tinha um sonho É um sonho É um sonho É um sonho Quando ele fez aquela festa Lá no dia que você não Eu ia Só que eu Cheguei na baixa É um sonho É um sonho É um sonho É um sonho Enquanto vi eu ganhando, Traíri em peso, começou a comprar. O nome do cara de Traíra é? Traíri. Traíri. Cleixeiras. É uma Traíra lindíssima. Cleixeiras. É verdade. Jarena ganhou a promoção, o último caminhão de prêmios. E ele é de Fortaleza. É de Fortaleza? E a menina que é tua filhada, a Ellen, ela pediu pra mim fazer um vídeo com você, porque ela disse, Jarena, faz isso com a minha madrinha, por favor. Meu Deus. O mundo é pequeno, né, velho? E olha aí, o pessoal pensa que é difícil ganhar, mas é uma pessoa que me conhece próximo a mim, ganhou. Tá vendo? E tá aqui agora e vai curtir pra gente, né? Eu tô de Fortaleza também. Então, ó, cuide dela por mim, certo? Que eu vou tá pra lá e pra cá, entendeu? Se beber, tem bebida, se quiser comer com uma, faz o que quiser. A casa é sua. Tudo free, tudo gratuito. Comida, bebida, bora. Daqui a pouco eu vou colocar o link do caminhão, que eu pensava que eu vou terminar hoje. É amanhã. É melhor. Você vê, a Jarena não é humorista, ela já me falou que não é essa parada. Ela quer trabalhar, então, vamos ficar. Gente, ó, a Jarena ganhou o caminhão de prêmios na última edição. Tá aqui com a gente. Ó, é massa isso, né, amiga? Ela fazia faxina, aí disse que ela foi lá na amiga, disse, amiga, vamos comprar. Amiga, não é aquele dito não, sei o quê, não sei o quê. Ganhou dinheiro, ganhou caminhão de prêmio, ganhou muita coisa. Que detalhe, né? Ficou milionário em vez. Todo mundo quer, ela sempre é disputada. Que ela boa, e ela segue desde a época da fila. Você bebe, você bebe, vai tomar uma hoje. Eu provo, mas hoje eu vou bebe. Boa, fechou. Hoje, à noite, é uma criança. Ah, é isso aí. Entendeu já o espírito da casa da barra. Muito bem. Mac Don't tá metendo uns estrelinhos, né, Mac? Sim. Sim. Aquele é Bob Estrela, Jarena. É, sempre grávida, sempre grávida. Quem tem um chapado pra sempre, é sempre grávida. Carlinhos, eu não vou mais fazer parte da sua, sou questionada. Por quê, Gó? Você vai estar indo embora, meu amigo. E aí a gente esquece as pessoas, é? Não, não quero que você me esqueça. Você até que eu nem queria roubo. Eu queria que você... Você nunca me pediu isso, eu sei disso. Eu gostaria de fazer pra eu resenho pra brincar. Não, mulher, você é doido. Por enquanto, a gente tá achando uma fazenda pra ir por perto. Não aqui na barra, né? Mas algum ganha alagoas. É. Não, não deixo você não, Gó. Você é maravilhosa. Sabe disso. Obrigado, meu amor. Fique bem, certo, conta comigo. Não chore não. Eu acho que não conhece. Adorei. Você tá um dos grandes sucessos dessa casa da barra. Como é que eu vou deixar a minha gogol? Um. E a limão. Mais uma temporada juntos. Se Deus quiser, né? Vai ser da fazenda, viu? A próxima. Vai ser massa, hein? Vai ser diferente. Vamos montar muito nas vacas que tu vai por lá. Jusona, Zotaia, Jusona. Jusona, tô no pastel. Ei, tô comendo. Jusona, comeu quantos. Pastel de quem? Hum. Hum. Muito carne. Eita. Quentinho, né, Gil? Tudo bom, meninas? Essa galera que trata a gente tão bem, tem que a gente comer à vontade. Eu já não aproveito, hein? Ah, e aí, o Tom Júlio, também? Salsichão. Ah. Bom. Quantos pastelzinhos ela já comeu, meu amor? Uns 18, Zotaia. Ixi. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Sua amiga não tem... Tá dessas maravilhas também não, viu? Valeu. Você me acha que mal, viu? Então, conversa com ela depois, bate um papo, ainda pinta o cabelo, eu não andaria. Continui. Em público não, mas é amiga, né? Estranha. Minha roupa tá boa, tá? Acabou a minha roupa, bata a boca. Adiantado o cérebro. Vai botar um brilhinho, mulher. Calma, me dê brilhinho, me dê, me dê. Agora não tem nada no meu quarto, peça perto do banheiro. Você sabe que você tá sendo odiadíssima, né, pelo país? Não, mas tá tudo bem. Não dá também pra gente agradar a todo mundo. Estão pedindo a sua cabeça. É mesmo? É. E aí as cabeças? E aí que... Sei lá, às vezes eles mandam em mim, outras não. Não, mas isso não vai mudar, não. Cortem as cabeças! Começa ou não começa? Fica animando, depois para. Peraí, ainda não sei o tempo não, esquisita. Não tem, não tem, então. Ah, meteu uma saia. Eu vou dizer, viu aí, o Tom Júlio. Tudo bom ou suada? Tá sempre suada. Pessoal, tá sempre suado. Alemão, meteu uma showboy. O pequeno é. De couro, né? Sim. Pra poder pular bem. Sim, vai pular, vai ficar muito bêbado. Vai, né? Todo mundo vai ficar bem bão hoje. É, pô, também acho. Ah, calha a boca, mano. Senhora velha, vem cá. Tô achando a senhora tão apática, tudo. Como assim? Sei. Meu lá, meu cá, minha bamba. Tô, não, bamba, não. É que o pai ainda não chegou. Poxa, você é, menina? Nem conheci, tá de bota, é? É porque o pai dela quer me calhar, olha aí. Ó, minha madrasta. Você já foi por uma micareta? Não, não foi Maxorane? Não. Você vai cair. Cadê Maxorane? Deixa eu olhar. Vira aí, Maxorane. Minha filha. Minha filha, você nunca foi num carnaval, Maxorane. Eu fui. Hein, Jarina? Diga, Jarina. Liga. Mas ela é uma gata, Maxorane. Hein, senhora velha? Vai botar a chapa de cima? Eu dou a raiva, você tira a chapa de cima. Eu vim agora, eu vou trazer minha chapa. É, e você tá tirando? Por que tá tirando? Ei, tu olha, causadora. Quando eu soubesse pelada no meu quarto. Você também soube que você vive pelada. O tempo todo. Olha, olha. Você viu o vídeo que eu vi agora de tarde? Não. A senhora velha passar a noite peidando. O quarto fica podre. É, não. Olha, Arlan. O quarto fica podre. Ele nunca deu de todinha. Ela só falou de safadez. Ela fala muito safadez, né? Ei, vem aqui. Maxorane, vem aqui. Pega aí. O seu pai tá solteiro? Tá, viúvo. Faz favor. Faz favor. Chega, rapaz. Ó. Ó. Você tá solteiro? Tô solteiro, sou eu. A senhora velha tá solteira? Solteiríssima, meu amor. Bom, a noite... Vai, rapaz. A noite é uma criança. Que amadrasta. Que amadrasta. Rolaria por você? Toda hora. Eita, caralho. E o alemão, onde é que fica? Não gagueje, não. Não, não, não. Ei. Eita. Amor, você precisa entender que o alemão não é seu marido, né? Você tá... Viu? Foi só aquele beijo, foi ficção. Fictício. Inge. Ó, senhora velha. Olha pelo lado positivo. Meio baixinho, roxanchudinho. Olha. Ainda tem força. Tem jeito que eu não treino? Eu não sei. Vem comigo qualquer jeito. Olha. Vai botar pra lá, vai. Vai lascar, caralho. Você é o desejo, viu? Vai lascar, caralho. Ainda... A pipa do vovô ainda sobe. Toda hora. A caca aqui, deixa eu ver. Eita. Pega aí, calma, calma. Não é assim que se conquista uma dama. Tá desacostumado. Vamos deixar a noite acontecer. Volta. Viu? Fica de boinha, fica de boinha. Confira em mim. Vou fazer rolar. Olha o meu brilho, tá bom, brilho, tá? Tá bom, tá? Eu tô ajeitando a sua mãe pro pai de Max Solane. Você concorda? Não. Por que não? Por que não? Por que não? Não combina o joio. Combina sim. A minha mãe vai ficar solteira pro resto da vida, até morrer. Ah, e só você que é namorado, guaxininho do pântano. Eu sou nova, ela é velha já. Vai, daí. Você quer, senhora velha? Não. Ei, fala a verdade. Fala a verdade, senhora velha. Então agora é pra você conquistar. Ih, não. Tem a noite toda pra isso. É, tá bom. Só quer os novinhos. Vai, daí, chapa mole. Ele cantou. Você cantou? Ele cantou, ele canta. Deu uma palhinha pra ela. Tá chegando. Fazia um dia bonito Quando ela chegou Oi, o cara é que tá acabando Pra dizer mesmo a verdade O seu pão em sua casa Foi que eu fiquei Ô, mulher covarde Pega aí, a noite é uma criança A noite é uma criança Deixa rolar O que é isso, né? Eu tenho essa coisa do rosto Debochada, vem cá Olha, voltou pras raízes Foi, Monita Volta, vai pra rua Gostou de ficado? Eu amei Quero agradecer a você pela oportunidade Sabe que eu te amo Vou ser grata eternamente a você Independente se eu fosse pra casa ou não Gostou dela ter voltado? Desbou Gostei Mas ela volta ático É ser nela mesmo, né? Se eu fosse pra casa não Eu ia sair muito feliz daqui Porque ia sair limpa Honesta, entendeu? Não, limpa nem tanto Honesta, talvez Suja, suja Que tá com as calcinhas lameladas De freada Você vai ver a calcinha dela suja? Não, não quero ver não Não me contem não Essas coisas não Mas vocês estão preparadas Pra próxima edição? Sim Sim, a gente conversou bastante E vai tentar, né? Voltar a humor E voltar a fazer Vai ser uma fazenda, né menino? Eu não vou não, acho Porque esse negócio de mosquito Em fazenda, mata Essas coisas não é comigo Olha Esses moriçocas, moroim, não sei Você sabe que eu não gosto Ela não vai Porque eu vou confundir ela com o cavalo Que vai ser a cara dela Vai te lascar, não Qual é o nome dele? Cleiton Chama aí você Qual é o nome do menino? Cleiton Chama, fica de namorada É o último dia, pode Gugu também vai trazer a namorada dele Chama ele? Pode Ela mudou muito Tá mais calma Quer dizer, comigo não Sempre ela é estressada, né? Mas ela mudou Não sei não Porque ela aqui não tá no pé do Lucas Que nem tava Por causa desse menino, não é? Fazer E ela disse que tá apaixonada E ele disse que tá apaixonada Você tem que aceitar ela O jeito que ela é Que ela não vai mudar O jeito que ela é E agora será que tem que arranjar um prazer Manda ele fazer um curso de enfermeiro Pra quando casar É verdade Edu colocou umas as asinhas Foi do lado Mas eu te falo aqui Nem queria isso aqui, velho Sim Eu achei, eu achei Essas fantasias Ah, deixa Tô achando vocês dois tão juntos Tão zuzuzucu, viu? Parceiro, amigo, aí É, Ed Dormindo no mesmo quarto Que história é essa? Desde a primeira temporada, amigo Quase sim Esse cara não tem amizade de verdade Amizade É parceiro Dormindo o tempo todo no mesmo quarto Quando devolvemos juntos Tá esquisita a história Entendeu? Amizade O que você acha? Não olha de jeito não É que o povo me entende Que aqui é amizade verdadeira, né Amizade verdadeira Igual dos caras aqui Que eu gostei Não, o João Desde a primeira temporada Que eu cheguei aqui Mas é bom, né Pelo menos sair uma amizade, né Edu tá mais soltinho Tá mais bolinho A primeira você chegou bem pra cima Depois levou pancadas E ficou bem pra baixo Nessa tá, né Né, Ednaura Nessa encontrou um amor Vem melhor Tá de boa? Tá de boa Eu tô achando É o que ele falou Eu não ouvi Eu não entendeu não, Carlinhos Nessa encontrou uma moto Vem melhor Você tosse, Ednaura? A gente tosse Muito bem barulho Tchau.